Madrugadas mais frias e com tempo seco. É o que os moradores da região vêm percebendo neste período. O climatologista Dalberto Vieira afirma, no entanto, que ainda não tivemos quedas significativas nas temperaturas, explicando a tendência de redução na sensação térmica. Na verdade, quando essas massas de ar que direcionam para o norte, vindas do sul, elas normalmente, quando passam pelo oceano, causam pouca influência sobre o continente. Mas quando elas vêm sobre o continente, elas vêm mudando a característica da temperatura em todo o continente. E nesses dias nós estamos chegando a frentes que trazem temperaturas um pouco mais frias e umidade baixa. Podemos ter ainda algumas precipitações pequenas acontecendo em torno da nossa região. Com as mudanças de temperatura, devemos ficar atentos às alterações que podem favorecer o aparecimento de algumas doenças. A mudança de temperatura favorece o ressecamento da pele, das vias aéreas. Então, a gente pode ter um quadro de dermatites que ficam mais exacerbados nesse período. A gente pode ter aumento de infecções de vias aéreas superiores, gripe, influenza, o próprio Covid-19, quadros asmáticos, bronquites, pneumonia. Então, por isso, mesmo com a queda da temperatura, a gente deve manter ainda os cuidados em relação às doenças transmissíveis. Higiene de mãos, cuidados de forma geral, vacinação quando indicada, vacina contra a influenza, que inclusive está disponível nas unidades de saúde da família hoje, para todos os grupos prioritários. Vacinação contra a Covid-19. Mas, afinal, o que esperar para os próximos dias? Mas as temperaturas mínimas, já para esses próximos dias, nós podemos esperar com que ela caia em torno de 14 graus de mínima, 13 a 14 graus de mínima. Também não é uma estrutura determinada e constante. É uma estrutura pontual que deve durar 2, 3 dias. Depois, ela volta a subir e se mantém em torno de 18 graus, até que nós chegamos mais próximos do inverno, propriamente dito. É bom ficar atento também às condições da baixa umidade do ar e às implicações disto para a população. A nebulosidade nós temos que observar, porque à medida com que essa nebulosidade diminui, aumenta a temperatura e nós temos um problema sério acontecendo também. Quando nós tiramos essa nebulosidade, existe um filtro de radiação ultravioleta que é diminuído. Isso faz com que as radiações se tornem mais preocupantes. Radiações maiores e umidade do ar menor. A partir do momento que essas nebulosidades se dissiparem, nós podemos ter uma diminuição significativa da umidade relativa do ar. No período de inverno, onde a gente fica em ambientes mais fechados, talvez com maior aglomeração de pessoas, a transmissão pessoa a pessoa, principalmente de doenças causadas por vírus, são facilitadas. Então, mais um motivo para a gente ficar atento em relação aos cuidados de transmissão, que a gente vem falando desde o início da pandemia, reforçando aquele cuidado. O uso de máscaras, apesar dele não estar mais obrigatório, ele pode ser utilizado em pessoas com sintomas respiratórios para evitar a transmissão não só da Covid-19, mas de outras doenças respiratórias também. E a vacinação é fundamental. A vacinação da influência, a gente está na campanha da influência, a população deve ficar atenta e seguir os protocolos em relação aos grupos prioritários que estão sendo vacinados e para que possa ser contemplado o mais breve possível, de acordo com a chamada. e aí